Não saiu para passar com seu cachorro ainda? Por que você achou que ele estava entediado ou estava muito entretido com alguma outra coisa? Bom, fica nesse vídeo aqui que eu vou te falar quais são os sinais que o seu cão diz para você que ele está querendo sair. Olá, tudo bom? Eu sou o Alicentro Figueiredo, médico veterinário e hoje eu trago mais uma dica boa para cachorro para você. Bom, não é à toa que a gente sabe que os cães são mestres em nos dizer e nos mostrar comportamentos para falarem, entre aspas, o que eles querem da gente. Só que muitas das vezes a gente não sabe o que eles querem dizer. Não é à toa que cada um tem a sua língua. Mas é muito importante que a gente conheça e saiba identificar alguns desses pontos de tentativas de contato conosco. Bom, em relação a passear, sair de casa, tem alguns pontos aqui bem clássicos que eles fazem. Eu vou te falar alguns deles aqui e vamos lá para o primeiro. Ficar em frente à porta. Ou seja, ele fica sentado na frente da porta. Praticamente isso é um sinal de que ele está implorando para sair. Muitas vezes esse animal está bem apertado para querendo se aliviar, fazer um xixi, um cocô lá na rua. Se ele não está acostumado a fazer isso em casa. Então esse é um sinal clássico de que o cachorro está querendo sair por conta, normalmente, de que ele está com vontade de fazer xixi ou cocô. 2. O famoso despertador vivo. Ou seja, quando a gente está aí acordando e o nosso cão já está ali dentro do quarto indo para lá e para cá com aquele rabinho balançando. Não se engane. Isso já é um sinal clássico também de que ele está querendo sair para passear e está só esperando você levantar para levar ele para lá antes mesmo até de tomar seu café da manhã. 3. Fazendo ruídos fofos ou não tão fofos assim. É verdade. O cão às vezes ele pode estar fazendo alguns barulhinhos do tipo um pequeno uivo ou até um grande uivado. Um latido ou mesmo uma rosnadinha simplesmente para te indicar que ele está querendo alguma coisa, alguma atenção. E aí nesse caso pode ser para que você leve ele para passear. Então fica atento. Se ele está insistindo nisso daí é porque tem alguma coisa que ele está querendo e provavelmente é sair para passear. 4. Inquietação. Se a gente está sentado no sofá assistindo a televisão e o nosso cão está indo para lá e para cá, para lá e para cá. Isso pode dizer sim que ele está inquieto, que ele está ansioso e provavelmente está querendo fazer alguma coisa. No caso aí seria sair para passear. A gente mesmo quando fica muito inquieto, estressado. Você já se pegou aí andando para lá e para cá? Então funciona mais ou menos assim também com os cães. Se você perceber que seu cão está andando para um lado e para o outro, sem parar, de preferência até mais perto da área da porta ali, entenda que ele está querendo sair. 5. A encarada. Sim, nossos cães adoram trocar olhares com a gente. É uma maneira deles se comunicarem conosco e eles adoram essa atenção. Agora, quando isso passa do normal e ele começa a ficar encarando você por mais tempo, também ele está indicando aí para você que ele quer algo de você. E muitas vezes ele está dizendo com os olhares, dizendo que está apertado, que precisa ao banheiro. Então ele quer passear para poder se aliviar lá fora. Então, fique atento aos sinais dos olhares do seu cão. 6. Farejar tudo. Isso é muito comum, principalmente em cães que são filhotes. Ou seja, quando eles estão com vontade de se aliviar, eles tendem a começar a farejar o chão para achar aquele ponto específico onde eles vão fazer aquele xixi. E quando o animal já é um pouquinho mais jovem, até mais adulto, ele também pode começar a fazer isso como uma forma de demonstrar para você que ele está querendo sair, justamente para se aliviar lá fora. Então, fique atento. Se você perceber seu cão começando a cheirar, principalmente perto da porta ali, é o momento que ele está pedindo para sair. Por fim, o sétimo ponto que é o acidente. Sim, acidentes acontecem. Então, o animal, se ele está há muito tempo aí segurando aquela urina, às vezes ficou aí 12 horas sozinho em casa esperando você voltar do trabalho, ele pode não ter conseguido se segurar e ter realmente, tendo que esvaziar assim para poder se satisfazer desse incômodo. Afinal de contas, quando a gente fica muito tempo prendendo a urina dentro da bexiga, dói. Então, eles também sentem dor e se ele não conseguir sair, ele vai fazer ali mesmo, aonde ele estiver. Então, entenda que isso é um sinal que ele está demonstrando para você de que ele precisava sair, mas que não deu tempo, ele não aguentou. Então, fique atento também se isso está acontecendo com frequência. Além dele não saber o local, dependendo se você não tem o local certinho para ele, se você não sabe ensinar ele a fazer o xixi no local correto dentro da sua casa, é interessante. Primeiro, você ensinar isso a ele e segundo, entender que isso é um ponto de atenção aí que você precisa mudar. Lembre-se que passar com o seu animal é sempre muito, muito positivo, tanto para que ele gaste energia, estimule a sua mente, a mente do cão no caso, tenha uma maneira de se socializar com outros animais, outros cães e para você também, você vai levantar, vai se mexer, vai se socializar com outras pessoas. Então, é muito importante que você passeie com o seu cão, beleza? Então, fique atento aos sinais que ele vai dar para você e me diga depois se você já reparou o seu cão fazendo isso. Coloca aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!